ai meu Deus, eu não tô acreditando nisso chegou o grande dia, baratinho pra ficar meu Deus, é tudo Mari Maria, é tudo Mari Maria gente, vocês pediram muito pra eu comparar a base Velvet Skin com a nossa base Cover Up, que lançou agora a nossa baratinha de R$29,90 e a nossa mais high mas eu não diria que ela é cara, porque ainda vai ter bases mais caras a gente vai ter mais investimentos e outras formulações então vai ter bases mais caras que essa porém, todavia, vamos pra nossa Velvet Vest, nossa Cover Up pra ver qual é a diferença gente, lembrando que cada uma tem uma proposta entendeu? A proposta é diferente, a gente fez até essa tabelinha aqui pra vocês verem é legal essa tabelinha aqui, porque você consegue ver a proposta de cada uma e sobre os tons, eu não tô com todas as bases aqui então esse vídeo, eu vou focar no tom da minha pele e falar o que eu acho de uma e o que eu acho de outra e dos tons, se tiver muito, muito like eu faço assim, tom a tom comparando claro que a Velvet tem menos tons do que a Cover Up mas a gente consegue comparar qual é mais semelhante eu posso fazer um vídeo só disso e eu adoro também quem não garantiu a sua, já garante a sua Cover Up a sua Velvet, já faz, faz vídeo hashtag MariMariaMakeup vou reagir, aproveita amiga pra gente gravar juntas as nossas duas bases o que que elas tem em comum? as duas são mate mas a cobertura é diferente o acabamento fica diferente essa é um pouquinho mais pomada essa daqui é mais fluida então o acabamento que dá na pele é diferente por que que eu gosto de base mate? eu não vou lançar só base mate, viu gente mas eu gosto de base mate porque pra quem matifica e pra quem não matifica é a base que mais adere é de uma forma bonita e pra quem matifica você consegue passar um corretivo deixar uma cobertura mais alta no caso dessa daqui e conseguir um acabamento diferente e no caso de quem tem pele oleosa também consegue um acabamento mais bonito se a base já é mais fluida já contém mais hidratantes e tudo pra quem tem pele oleosa se não for hidratantes específicos pra pele oleosa e se tiver ativos hidratantes que deixam a pele ainda mais oleosa pra quem tem pele oleosa lasca com tudo então eu sempre tento focar pra esse lado mais mate pra nossa pele brasileira que a gente tenha a pele mais oleosa no caso da minha ela é mais mista depende do dia, né? mas tem época que ela tá bem seca bem seca mesmo e tem época que ela tá mista ela não fica oleosa é muito difícil da minha pele ficar oleosa, viu? porque, não sei é dela mesmo e é isso, gente é exatamente por isso que eu prefiro o base mate agora, se a base for hidratante a gente tem que ter uma formulação incrível igual a La Prerri a base sim da La Prerri é mais hidratante porém, a formulação é incrível os ativos são maravilhosos então é importante você colocar alguma coisa que tenha um ativo incrível pra hidratar sua pele não que seja uma coisa só óleo por óleo, entendeu? que seja um óleo que não vai beneficiar só vai deixar sua pele ainda mais oleosa então tem vários fatores que influenciam o que que acontece? essa base é em pomada a nossa cover up é oil free então pra quem quer uma base oil free essa é a base então a gente pensou mesmo na pele brasileira que é uma pele um pouco mais oleosa e uma base que vai comportar bonita e vai durar então a gente queria esses dois a nossa Velvet ela tem vitamina E e antioxidante pra prevenir o envelhecimento precoce então ela é maravilhosa eu amo assim principalmente na região do olho ela fica assim pra mim é a que mais dá certo eu uso muito também como corretivo ela é meu xodózinho da vida amo a embalagem amo tudo então é uma base assim da vida ela dá pra se usar como corretivo como base em cada pele ela reage de um jeito então é uma base assim pra mim ela tem multifunção então eu amo agora já a nossa cover up ela é revestida por aminoácidos deixando uma cobertura mais bonita mais leve mais fluida e com acabamento mais suave sendo que ela é mais média mas você consegue fazer cobertura fazendo camadas e essa daqui ela é mais pomada então ela dá aquela cobertura mais reboco e é normal é isso que é a função dela então não dá pra muito comparar porque quando a base por isso que quando eu vejo muitas pessoas comparando é... sei lá a minha base com vamos supor é da Maybelline ou a minha base de outra blogueira tanto faz você tem que levar em consideração várias coisas a embalagem o tipo de acabamento a proposta de cada base uma é base corretiva a outra é sua base então é importante quando você vai fazer essa comparação você pensar nessas coisas agora a gente vai ver o acabamento de cada uma vamos começar com a nossa velvet que a gente já está acostumada que é um acabamento mais reboquinho inclusive a minha está acabando a minha está tipo assim nos finalmentos eu amo a forma de aplicar porque é prática olha a praticidade de aplicar pra auto make eu diria que é a melhor base que tem no mercado nacional porque você consegue maquiar com uma facilidade rapidez então pra quem quer praticidade e tudo essa é a base amiga e assim não tem muitas bases que concorrem com ela no mercado porque a proposta é diferente a forma de aplicação é diferente então tudo foi muito bem pensado pra gente conseguir trazer o melhor pro mercado e algo diferente eu sabia que ia ser polêmico gente então quando eu lancei ela eu sabia que ia ser polêmico tanto que ela é nossa recorde de vendas sério então eu sou muito grata a todo mundo que experimentou todo mundo que falou bem ou mal porque tem muita gente que experimentou e quem não experimentou experimenta porque vai de pele pra pele porque tem muita gente que é apaixonada e assim não larga de jeito nenhum e tem gente que não gosta como qualquer outra base e eu super que entendo vamos almoçar agora a gente vai dando ó acabamento o legal dela é que você aplica direto na pele e vai dando acabamento ó lembrando que essa cor a minha é a nude é a cor que dá certinho pra minha pele é a nude da nossa velvet skin e aí ó eu vou dando acabamento pra mim eu acho ó tá vendo ela é pomada você consegue ver que é um reboco pomada ó até na hora de espalhar você vê a vitamina E também tem isso né de deixar um pouquinho mais hidratante também deixa a pele bonita então eu sempre gosto de fazer bases com ativos também pra ajudar a tratar a pele a gente pensa em tudo isso pra pessoa estar usando e não danificar a pele eu preocupo com isso de danificar ou da alergia eu morro de receio porque minha pele já deu muita alergia com muitas bases então eu sempre preocupo eu testo bastante ela é basicamente um corretivão ai mas ela marca as linhas e tudo mais mas quando a base é um corretivão ela tem que ser mais densa então acontece de às vezes ela marcar um pouquinho mais e a velvet skin é o seguinte vai de pele pra pele tem pessoas assim que usam ela sozinha e acham o acabamento perfeito e tem pessoas que usam com pré base ou hidratando antes e também dá super certo vai de pessoa pra pessoa e é claro cada pele reage de um jeito pra mim ela dá super certo eu tô sem nada e olha como ela fica linda deixa eu só ela fica super bonita e a cover up o aplicador é esse daqui vou até mostrar a diferença do aplicador tá vendo esse aplicador assim de bisnaga essa daqui claro é uma embalagem assim que tem uma qualidade melhor o aplicador é um pincelzinho então vem essa diferença do aplicador ser uma bisnaga um pincelzinho depende da forma que você gosta de usar e o legal das duas é que você pode usar as duas juntas e isso que eu acho incrível e a minha cor da cover up é a MM6 e agora vamos aplicar pra gente ver ó tá vendo a forma que eu gosto de aplicar é assim eu amei esse aplicador porque eu consigo desenhar na pele aqueles ai gente isso é terapêutico pra mim eu coloquei uma quantidade maior né vou usar esse pincelzinho aqui pra gente diferenciar o pincel e ó vou aplicando você vai ver que o acabamento é sequinho mas de um lado você vai conseguir ver melhor as sardas ela acumula um pouquinho mais nas linhas a nossa cover up ela basicamente não acumula é uma camada assim tá vendo que ela uniformiza a pele então você pode vir depois com corretivo e tudo ó a cobertura você consegue ver nitidamente ó tá vendo é bem mais alta uma que a outra e ó essa daqui você consegue ver que ela tá uniformizada a pele ó a pele tá uniforme mas não tá rebocasso então ela dá aquela cobertura mais leve ela fica sequinha na pele eu amei o acabamento dela eu amei a proposta dela também eu achei que ela tem é uma pegada assim que você consegue usar tanto a pele natural tanto uma pele mais rebocada você pode vir com corretivo depois e ela fica linda ela adera super bem com corretivo e o preço delas estão aqui e cada uma um tipo de pele ó tá vendo vou andar o zoom tá vendo você consegue ver um pouco as sardas e aqui quase nada isso na primeira camada viu gente a primeira camada de cada uma me conta qual que é a sua favorita se você já experimentou a velvet e se você já experimentou a cover up eu quero saber eu quero ver e me marca por favor e é isso gente esse foi o comparativo das duas uma é um pouco mais leve as duas tem um acabamento sequinho a velvet transfere um pouquinho mais do que a cover up a velvet ela é mais resistente a água do que a cover up porque a cover up ela tem esse oil free e sério base de pele pra pele tem que testar tem que experimentar sem preconceito experimenta que você pode encontrar a base dos seus sonhos então é importante a gente tá sempre experimentando lendo vendo os ativos vendo se tem a formulação ideal com aquilo que a gente acredita uma coisa que as pessoas perguntam muito é se a gente faz teste em animais e a gente não faz teste em animais então é é assim que fala acho que sim e é isso gente tá aqui ó eu quero que você fale qual que você gosta mais qual tem mais a ver com você comenta aqui embaixo tá aqui lendo os comentários se você gostou deixa seu like se inscreva no canal beijo e até a próxima tchau e aí 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 e aí